Epa, Eric TV é pra você! Apoio aqui do canal Dr. Tarcísio Linhares, grande advogado de Mucama, deixa eu atender aqui o telefone. Alô, pois não, Eric TV, pois, como é que é, o que eu faria se eu fosse presidente do Brasil? Peraí, você, já pensou nessa situação? Com essa Covid, 200, sei lá, tantos 60 mil mortes, já tá passando, não sei, primeiro, dinheiro, né, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu, é, ninguém mais viu? É o produto interno bruto, tá negativo, mas o dinheiro é do Brasil, do fundo, né, tem do Tesouro Nacional, o Cabo do Azul falou, tem dinheiro. É, primeiro, você tá no computador, né, vê como é que tá, onde é que tem o dinheiro, vem pra cá, vem pra lá, esse negócio de deixar na mão dos governadores, dos prefeitos. Não, peraí, tem os hospitais federais, tem do Andaraí, bom sucesso, tem os hospitais federais, né, do... Tem, é, o dinheiro da agricultura, isso mesmo, isso mesmo, andou bem, tem, da soja, do milho, do feijão, do algodão. É, o dinheiro da exportação, tem, tem, tem sim, né, é, baixar o câmbio, né, é, bom pra exportar, mas o povo aqui se arrebenta, vai comprar um quilo de salsicha aí, É, dez reais, é dois dólares, que que é isso, um quilo de salsicha tem que ser vinte, trinta centavos. É tudo, tudo muito doido, óleo, diesel subindo, gasolina subindo, é, 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 gado, isso mesmo, aliás, pega o gado aí, vai, 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 reparte aí, um boizinho por semana aí pro povo, faz uns bifinho, né, o povo tá com fome. É, pá, como é que fica? É agropecuária, as aves também, né, a galinha, é o pato marreco, tem que sentar no computador e ver onde é que tá o dinheiro, os impostos, o que que vai, o que que tira, o que que bota, o que que, onde é que pega, mete a mão, é, faz medida provisória, né. Pois é, né, pois é, hein, é o dinheiro da, é a mineração, o petróleo, o petróleo é meu, o petróleo é seu, o petróleo é nosso, de quem foi essa frase aí, é, o petróleo é nosso, né, é, vamos, não dava lucro, né, agora já tá dando lucro, pega o lucro e divide aí pro povo, o petróleo é meu, é seu, é, eu tô ele, nós, vós, eles, tem que dividir, né, é, tem petróleo, tem nióbio, tem diamante, tem ouro, tem o dinheiro do tesouro nacional, como eu falei, um trilhão e quinhentos bilhões, tem que fazer, né, pois é um, uma estratégia, é um plano nacional aí, como é que vai fazer, é, se eu fosse presidente do Brasil, fazia um, sei lá, um mutirão aí, né, é, pras igrejas, é, pedir dinheiro pras igrejas, as igrejas arrecadaram o dinheiro das ofertas dos dízimos das campanhas, é, pro aluguel, pra pintar a igreja, agora chega, agora é a hora das igrejas ajudarem os irmãos, os irmãos tão precisando, né, é, o dinheiro das ofertas, né, como é que fica, é, tem Malafaia, Edir Macedo, R. R. Soares, Valdemir, é, muita gente aí, muito pastor aí que anda de jatinho pra lá e pra cá, vende um jato, a necessidade agora é comprar comida, o povo tá com fome, é, é auxílio emergencial também, né, é, pega o dinheiro também, olha só, tem muito peixe, tem camarão, lagosta, tem tainha, roubá-lo, é, o dinheiro da pesca aí, cadê, vai pescar, pegar, fazer uma companhia de navegação, de pesca aí brasileira, entendeu, pra pegar o peixe, os peixes e dá pro povo, a vaca, a carne, né, a galinha, o peixe, é, é, aí eu não morro de fome, é a questão de querer fazer, é, tem assembleia de Deus, tem a madureira, pentecostal, coreana, congregação cristã, tem os kardecistas, os mormons tem, Seishonoye, Testemunha de Jeová, Vahari, Krishima, Krishna, tem sinagogas, judeus, mesquitas, muçulmanos, budistas, monges, essa gente aí, alô, alô, tem que ajudar, hein, alô, espiritismo espiritual, né, é a hora de ajudar os irmãos, é Candomblé, Umbanda, os padres e os pastores, vamos ajudar, tem os pais de santos também, né, tem pessoal aí, o Zé Pilintra, Maria Padilha, Tranca Rua, Sete Chaves, Incruzilhada, aí, irmão, já é todo mundo ajudando, ajudando o povo brasileiro, é, se levanta do computador, agora, olha só aí, vai, eu iria, né, visitar os hospitais, os hospitais federais, os universitários de todo o Brasil, as santas casas, né, tem aí, hospital que não acaba mais, né, do governo federal, né, alô, Bolsonaro, já foi visitar o Cardoso Pontes, como é que é, Pontes, um bom sucesso, Andaraí, Grafei, Guilherme, Antônio Pedro, Hospital das Clínicas, tem o capitão, toma aí a rede desse negócio, né, roda os hospitais, pega o dinheiro, compra comida, cesta básica, respiradores, é, tem o Hospital das Clínicas em São Paulo, e no Rio de Janeiro, e Minas Gerais, olha só, e tem que comprar oxigênio também, ô, Bolsonaro, vamos ajudar aí, vamos lá, compra ambulância, botar ambulância pra trabalhar, tem que pegar no interior o pessoal e trazer pros hospitais federais, não é verdade? É, equipamentos individuais também, equipamento de segurança, é vacina pra todo mundo, máscara pra todo mundo, faz a máscara com o símbolo do Brasil, escrito assim, governo federal, eu faria isso, é, o que eu faria pelo Brasil, se eu fosse o presidente, é contratar as costureiras nas escolas de samba, das comunidades artesãs do Nordeste, das fábricas, e fazia máscara pra todo mundo, uns milhões, uns milhões, aí, 500 milhões, um bilhão aí de máscara pra todo mundo, andava de máscara, é, todo mundo com álcool gel também, fazia o tubinho escrito, governo federal, com a bandeirinha do Brasil, é, temos os usineiros, né, é, no Nordeste, inclusive, né, em Alagoas tem muitos usineiros, é, vamos plantar a cana-de-açúcar, vamos fazer o álcool gel, distribuir aí pro povo, pois é, cana-de-açúcar é o que não falta, pois é, vamos lá, vamos continuar aqui, alô, cesta básica com leite em pó, é, com vitamina A, vitamina A, C, D, B, C, é, é, como é que chama, é potássio, é o K, a letra A, C, a vitamina C da laranja, do limão, é, tem que ter a vitamina também, tem que ter o franguinho, tem que ter uma cesta básica nos Estados Unidos, arrebenta a boca do barão, hein, é, coisa boa, tem arroz, tem feijão, tem milho, tem fubá, é, tem, né, pra fazer um curalzinho ali, é, o americano também faz, né, também usa o milho, né, é, e tem também a carne, a proteína, tem o frango, tem a carne do, do, do gado aí, também tem, pois é, cesta básica, vitamina, leite em pó, chocolatado em pó, é, bifes, frangos, verduras, congeladas, arroz, feijão, doce em calda, de pêssego, vai fazendo, e também o auxílio emergencial, aí, já o auxílio bom de pelo menos, é, 800 reais, né, aí não, mas é vagabundo, quer trabalhar, é aposentadoria, é, dinheiro que não temos, é, é, fecha e volta, e entra e sai, pega e sobe, e vai lá, pra cá, pra cima, pra baixo de um lado, pro outro, e vai e volta, e sobe e desce, entra e sai, e sobe e desce, tá lotado, não tem oxigênio, não tem respirar, não tem nada, como é que fica? É auxílio emergencial mesmo, de 800 reais, pelo menos, né, pra o horário que puder sair, pra comprar no comércio, vai e compra, né, comida pra família, é coisa simples, né, é ter que sentar no computador, ver onde é que tá o dinheiro, e distribuir, aí não vai fora o teto de gasto, aí é PEC emergencial, é PEC de guerra, é, não é nada, é só sentar no computador, ver, fazer que nem César Maia, o pai do Rodrigo Maia, fazia, às vezes ele sumia 20 dias, maravilhosa que eu tenho aqui da, aqui da minha casa, da praia, é de São Conrado, eu fico em casa trabalhando, é isso mesmo, ver o dinheiro do dinheiro, ver o dinheiro dos funcionários, fica em casa, fica no computador, vai fazer uma visita nos hospitais, e volta, e cadê a vacina? A vacina da Inglaterra, da Rússia, da China, sei lá da onde, né, é, vai dar uma visita no Butantan, seja companheira, eu ia fazer isso, ia trazer vacina pra todo mundo, Alô Paulo Guedes, deu 1 trilhão, 200 bilhões para os bancos, como é que isso vai ficar? É, olha só, hein, faz pesquisa no computador, isso mesmo, né, onde é que tem mais barato, se é a vacina dos Estados Unidos, qual que é? Vamos lá, aí sim, manda todo mundo trabalhar, tem vacina, tem álcool gel, tem máscara, né, tem comida, tem auxílio, aí manda trabalhar, né, não é de esperar faltar, porque vai dar o auxílio, que vai vir, que não vai vir, de quanto é, vai furar o teto, não vai, vai dar o auxílio, dar o dinheiro, dar comida, ajuda o povo, vai e depois manda trabalhar, é, manda trabalhar, aí o povo quer trabalhar, né, mas tem que ter uma sustentabilidade do governo federal, eu faria assim, se eu fosse presidente, tem que ter estrutura, logística, suporte, aí pega os avios da FAB, do Exército, da Marinha, aí bota tudo para distribuir, aí a comida, a cesta básica para todo mundo, é, isso mesmo, né, pois é, favela, vai na favela, eu iria na favela, pavão, pavãozinho, cantagalo, chapéu, mangueira, Babilônia, é no Rio de Janeiro, a Rocinha, então é a Jacarezinha, é, vai visitar, saber como é que está o povo, o presidente não representa o povo, eu ia fazer isso, eu ia na favela da Heliópolis, é claro que eu ia, né, pois não, por que que não, é na favela, no Ceará, no Ceará, em Minas, é na Bahia, vou visitar o povão, ver se ele está com fome, como é que é, atitude é ca...